A desvantagem era grande. O Vitória precisava de pelo menos três gols para levar a decisão para os pênaltis, mas a pouca criatividade do Leão fez com que o time não marcasse um golzinho sequer. Os donos da casa reclamaram de um toque na mão de um jogador do Sampaio Correia dentro da área, mas o árbitro mandou seguir. Para complicar ainda mais a vida rubro-negra, o Sampaio teve um goleiro em uma noite brilhante. Numa cabeçada a queima-roupa, Andrei foi gigante. E na segunda vez que o zagueiro Fredson colocou o braço na bola dentro da área, aí sim o árbitro marcou o pênalti. Neilton, o artilheiro do Vitória com 16 gols, foi para a cobrança. Esperou até o último momento para bater, mas Andrei acertou o canto e defendeu. Esperei até o último minuto, mas eu já tinha visto o vídeo, vi o vídeo do último jogo, que ele bateu o chapado mais para o meio do gol. Esperei o máximo ali, escolhi o canto certo, fui feliz, a paz do céu abençoou. Os 45 minutos finais tiveram um cenário parecido com os do primeiro tempo. O time de Mancini abusou em cruzamentos que não deram em nada. O Vitória teve as oportunidades e não chegou ao gol, porque falhou exatamente onde normalmente a gente tinha a possibilidade de, saindo na frente, mudar o panorama do jogo. Sem acertar na criação, o rubro negro ainda deu espaço para o adversário matar o jogo. Mas Ronaldo impediu que o pior acontecesse. O garoto de 21 anos fez a estreia dele como um jogador profissional do Vitória. A entrada dele fez com que nós tivéssemos um atleta de 20 anos que ainda não tinha jogado, mas que se comportou muito bem. Não só dentro de campo, mas no pré-jogo também, no pós-jogo. Então, é mais um atleta que está inserido dentro de um contexto que pode ser aproveitado ao longo do ano. Mas a noite era mesmo de outro goleiro. Andrei fechou o gol do Sampaio de todos os jeitos. Estou muito feliz, sabe? Espero poder manter essa regularidade durante o ano. O que parece ter sido determinante na eliminação do Vitória, nas quartas de final da Copa do Nordeste, foi a opção do técnico Wagner Mancini ter colocado um time alternativo no primeiro jogo em São Luís do Maranhão. Pelo menos, foi o que achou o torcedor nas arquibancadas. O nosso elenco na Copa do Nordeste, ele estava reduzido em função de alguns atletas que não poderiam jogar. Então, por isso, eu tive que ir com um time que eu tinha de melhor naquele momento. Muita gente entendendo que a gente menosprezou o Sampaio, mas não foi isso que aconteceu. E os protestos se estenderam também à diretoria do clube. Alguns dos quase 8 mil rubro-negros que foram ao Barradão pediram contratações. Perdemos um pênalti, que talvez, se fosse feito, mudaria o rumo do jogo, mas não dá para ficar aqui lamentando, não. O Mancini não é assim, o elenco não é assim. Acho que a gente tem que ter a cabeça no lugar, saber que tem muita coisa a ser jogada, que só uma equipe passaria e, infelizmente, não fomos nós.